Salve, salve, galerinha! Bom dia, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com os senhores? Maravilha! Comigo também, tudo bem, graças a Deus, pessoal! Palco do momento aí, rapaziada, BR-116, sentido sul, Rodovia Santos Zumon, famosa Rio Bahia, né, galerinha? Estamos nos aproximando aí do perímetro urbano da cidade de Cândido Salles, município pertencente ao estado da Bahia. Levar os senhores para acompanhar comigo, hein? Mais um pequeno trajetinho das minhas andanças pelas estradas e cidades do Brasil, rapaziada! Nosso terceiro dia de viagem hoje, né, galerinha? Saímos ali de Aracatu, na Bahia, e vamos seguir pelas 116 aí até onde der hoje, né, galerinha? Para os lados de Padre Paraíso, Teófilo Ottoni, vamos ver onde a gente consegue chegar, né, galera? Olha o contígio aí, que top, galerinha, ó! Vamos ver onde a gente consegue chegar hoje, rapaziada! Nosso terceiro dia, né, galerinha? Uma viagem aí de cinco dias, pelas estradas de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, rapaziada! Saímos de Jaguariúna, São Paulo, no sábado, galerinha! Eu ia parar para o almoço ali, mas o caminhão não parou! Não tem nem como, né, é ruim se a gente para de um lado e o pessoal não para de outro, né, galera? A gente saiu de Jaguariúna, no estado de São Paulo, no sábado, e pernoitamos lá em Corinto, Minas Gerais, galerinha! No sábado, né, aí no domingo a gente saiu de Corinto, olha o cara aí a pressa, a gente saiu de Corinto e pernoitamos em... A gente saiu de Corinto e pernoitamos em Aracatu, na Bahia, galerinha! E hoje nós saímos de Aracatu, na Bahia, e estamos nesse momento aqui pela BR-116, município aí de Cândido Salles, galera! E o rapaz do Fox que vem vindo atrás aí, em vez dele sair, como eu saí ali pela lateral, né, pela marginal, e fazer o contorno, ele foi pela faixa contínua ali! O caminhão tinha parado para o senhor passar a faixa, quase que ele pega o senhor lá, cara! Eu só vi pelo retrovisor aqui, viu? Uma sacanagem isso aí, galerinha! Rapaziada, essa ponte aqui é extremamente perigosa, galerinha! Pensa numa ponte perigosa aí, hein! Aqui já deu vários acidentes graves aí! Ela é muito apertadinha, galera! Ela lembra um pouquinho a ponte lá de Itaúbi, né, do Jequitinhonha, né, galera? Ela lembra a ponte lá! É apertada, a passagem ali é complicada quando se cruza dois caminhões longos aí! Acaba se tornando perigoso demais, meus amigos! Essa lombada aqui na subida é pra matar todo mundo, né, galera! É pra matar todo mundo! O trânsito tá intenso, hein! Esse pedacinho aqui, né! Interrompeu o vídeo aqui, galera! Daqui a pouquinho é hora que melhorar um pouco o trânsito aí E eu volto a gravar mais um pedacinho aí pra... Pra gente acompanhar, né, galerinha! Tamo de volta aí, rapaziada! Uma aliviada num pouquinho do trânsito ali, né! Você tá doido! Levamos uns 10 minutos ali, hein! Vamos lá, galerinha! Vamos... Vamos dar sequência aí! Vamos seguir aí sentido... Estado de Minas Gerais, né, galera! Cidade de Divisa Alegre! Daqui a pouquinho a gente tá... Tá chegando lá no... No Estadão de Minas, rapaziada! Divisa Alegre... 23 km... 23 km aí, rapaziada! Daqui a pouquinho a gente chega, se Deus quiser! Passar a percorrer novamente... A 116... Estadão Mineiro, né, galerinha! Vai ser a primeira vez, galera, que eu vou pra São Paulo pela 116... Voltando, né, do Nordeste... Que eu me lembro... Eu nunca voltei pela 116... Eu já vim várias vezes pela 116... Mas no trajeto de São Paulo para o Nordeste, né... Agora, do Nordeste para São Paulo... É a primeira vez, galerinha! Que bacana, ó! Não tinha me atentado a esse detalhe, não! Esse trajeto que eu vou fazer... Do Norte para o Sul... Sentido Norte para o Sul... É a primeira vez, galera! Mais um animalzinho solta... Poxa vida, cara! Isso aí entristece o coração da gente! A gente viu vários e vários e vários... Nossa! Que sacanagem fazer um negócio desse com um bichinho, né? Eu perdi as contas, galerinha... De quantos cachorrinhos... Eu vi solto... Perambulando, coitado! É, mas... A cobrança vem de Deus, né, galera! E uma hora a cobrança chega! BR-116, rapaziada! Estado da Bahia, galerinha! Vamos seguir aí para o estado de Minas Gerais! Estou bem na cautela aqui... Porque... Esse cara do Fox que está aí atrás... Ele chegou muito rápido até aqui... Ele estava preso lá atrás também... No trânsito, não sei como que ele fez... Lá atrás ele já quase... Pegou um senhorzinho lá na cidade de Cândido Salles... Em cima da faixa de pedestre... É complicado, né, rapaziada? A pressa... Ela é... Devastadora, né? A pressa, ela... Pode acabar com a vida da gente... E com a vida dos outros também, né, pessoal? É isso aí, rapaziada... Eu vou dar... Aí, ó... Ele foi de novo, ó... Está apressado... Dupla faixa contínua, ó... Quer ver? Se bobear, ele vai... Foi mesmo, galerinha... Olha lá... O cara não quis nem saber... Você está doido... Galerinha, a gente vai... Finalizar esse vídeo por aqui... Desejo a todos os senhores aí... Um excelente e abençoado dia... Muito obrigado, rapaziada... Por estarem comigo aí... Me acompanhando... No meu dia a dia... Nas minhas andanças aí... Pelas estradas e cidades do Brasil, rapaziada... Continuem comigo aí, galerinha... Continuem comigo... Que qualquer dia, qualquer hora... A gente se encontra... Em algum lugar por aí... Forte abraço a todos... Gratidão, galerinha... Gratidão... Gratidão...